É o João Lobo na voz, alô Kelvin malvado, alô Jovem CS, é nóis E nem tocou no maquinista, já sobrou pro trem Na estação a ruda, te roubei também O trem bala louco, te atropelou E esse bonde dos cães, eu já vi que é só caô O trem bala louco, te atropelou E esse bonde dos cães, eu já vi que é só caô Se bandeira fosse ouro, a gente era milionário Mais de duzentas bandeiras, e vocês foram roubados Até hoje é inferno, ninguém sofre com isso E aí bonde dos cães, corre atrás do prejuízo Nós tava em menoria, você escorreu Dez pra dez no mano a mano, você escorreu Na oeste foi o brabo, que botou, tu se fodeu Tinha quinze pra cinquenta, e aí ferro que correu Nós tava em menoria, você escorreu Dez pra dez no mano a mano, você escorreu Na trânsito foi o bruxo, que botou, tu se fodeu Tu chamou pro mano a mano, mas na trocação correu E nem tocou no maquinista, já sobrou pro trem Na estação arruda, te roubei também O trem bala louco, te atropelou E esse bonde dos cães, eu já vi que é só caô Se bandeira fosse ouro, a gente era milionário Mais de duzentas bandeiras, e vocês foram roubados Até hoje é inferno, ninguém sofre com isso E aí bonde dos cães, corre atrás do prejuízo Nós tava em menoria, você escorreu Dez pra dez no mano a mano, você escorreu Na oeste foi o brabo, que botou, tu se fodeu Tinha quinze pra cinquenta, e aí inferno que correu Nós tava em menoria, você escorreu Dez pra dez no mano a mano, você escorreu Na trânsito foi o bruxo, que botou, tu se fodeu Tu chamou pro mano a mano, mas na trocação correu Oi esse é o DJ Gaiato, em Recife tá tocando O DJ Gaiato, em Recife tá tocando